Ele ali, temos um paredão formado então na tela pra você, Davi, Lady Ellen, Matheus com dois T's e o MC Bing, o MC Bing, Bing é o Hotman, o MC Bing que ele é o, tem o nome do terrorista, né? Não, entendi, eu achei que era MC Bing daquele, daquele concorrente do Google, né, o Bing. Não, eu falei do MC Bing porque ontem passou no programa que aconteceu pela manhã que ele quase tacou fogo na casa, né? Ele quase tacou fogo ali na casa, então MC Bing, MC Bing, não vá colocar aí seu nome em prática, hein, Bing? Ó lá, hein? Talvez ele deve estar esperando o dia 11 de abril, talvez. Ih, o episódio 101, ai, 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 hein? Quem será que vai sair? Então, você pode votar na nossa aba de comunidade, você pode votar nos nossos chats também, tem live com chat, você pode participar e deixar aqui nos comentários quem você quer que saia. Davi, Lady Ellen ou Matheus, né? Porque o Bing dificilmente ele vai sair, o Matheus também dificilmente ele vai sair, o Davi também dificilmente vai sair, realmente tá ali entre a Lady Ellen, tá com ela. Tá entre Lady Ellen e Lady Ellen e Lady Ellen. É, Lady Ellen e Lady Ellen. Olha só, a Lady que disse ali, que brigou, né, com o Davi, que jogou as roupas dele, tá aparecendo em primeiro lugar nas intenções de voto, essa enquete que a gente tá vendo aqui, Saiu agora às 18 horas, é um levantamento do votalhada, onde a Lady será eliminada com quase 93%, tá? 92,93%, em sites 92,46%, YouTube 87,25%, só corrigir, em sites 82,46%, no Telegram 69,40%, menor porcentagem até agora, e no Twitter 73,51% dos votos, Gui. Olha, eu acho que hoje, hoje é segunda-feira, eu tô pra ser, botar o dedo na ferida, o que que acontece? Vamos por partes, gente, o que que acontece? É, Tadeu fez aquele discurso, né, logo quando houve a briga, né, da Lady com o Davi, né, no dia da eliminação, falando que não era o BBB que a gente queria ver, de jogar roupa na piscina, sendo que jogar roupa na piscina é só uma ação ali mais gráfica, né, uma coisa ali, né, de... de causar discórdia mesmo ali, né, não teve um dedo na cara, não teve algo, assim, mais grave, assim, complicado, e eu acho que, assim, somando esse discurso ao favoritismo do Davi, a gente vê essa porcentagem altíssima, né, da Lady, né, essa média de 82%, todos os outros, assim, com menos, né, de um dígito, né, na votação, e, assim, se fosse outra pessoa, é aquela coisa, por exemplo, se fosse o Davi se vingando, por exemplo, da Lady ou de outra pessoa, isso estaria na narrativa sendo visto como uma maneira positiva. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero dizer é, a direção errou em pesar muito a mão numa atitude da Lady, que é uma atitude normal ali da convivência, que a gente já viu outras vezes em outros BBBs, de jogar roupa na piscina e tal, não foi uma coisa... foi uma briga chata, né, é uma situação chata você, né, você só vai, assim, o que você vai ter que fazer depois é tirar, né, a roupa da piscina, colocá-la, né, pra secar e tal, mas eu acho que se somando, né, ao favoritismo do Davi e esse comentário, né, essa chamada de atenção ao vivo da produção, eu acho que isso acabou queimando ali, né, um pouco... dificultando, né, o jogo da Lady, porque queimando ela se queimou mesmo, né, ao longo do programa e tal, e também se justifica essa porcentagem. Mas, assim, eu acho também, eu confesso que eu tava ontem na prova bate-volta, eu tava torcendo pra que a Alane... pra que a Alane ganhasse, não, pra que a Alane perdesse e que a Lady ganhasse a prova, pra que a gente tirasse o Bin Laden, porque eu acho que ele, realmente, assim, é... de todos que estão aí no paredão, não tem mais conteúdos, né, ele não tá entregando mais conteúdo e tal, a Lady tem uma rivalidade, é, faz tempo. A Lady tem essa rivalidade com o Davi e tal, né, tem o ranço, né, do público, do grande público, é, mas, assim, em questão de conteúdo, eu acho que quem deveria sair era o MCB e não a Lady. Mas, assim, entendemos, né, enfim, a Alane levou a melhor na prova, né, se livrou do paredão, e quarta-feira a Lady vai estar tomando café com a Ana Maria, estará aqui fora, né, transando o meu cabelo. Com certeza, com certeza, em breve estará aqui fora, vamos dar uma olhada na enquete dos sites agora, ó, segue com unanimidade a eliminação da Lady Ellen, todos os sites analisados têm ali a eliminação da Lady Splash Wall 76%, notícias da TV 89, NE10, UOL, 91%, é a maior porcentagem, uma das, na verdade, junto com o Hora Brasil. Tem também, ali mais pra baixo, ó, Folha de São Paulo 82%, Jornal Extra 80,50%, tem muita gente querendo a eliminação da Lady Ellen. Vamos ver a nossa aba de comunidade também, na tela. Você pode votar na nossa aba de comunidade, a nossa enquete já tem 25 mil votos, 88% das pessoas querem a eliminação da Lady, 7% a eliminação do Davi, 3% a eliminação do MC Bim Bim e 2% a eliminação do Matheus Alegrete. Ou seja, a gente pode esperar a eliminação da Lady com certeza e com uma rejeição altíssima, porém vai depender também dos votos únicos, tá? Eu acho que a participação dela também já deu o que tinha que dar, porém as plantas estão ficando dentro do programa. Logo tem Pitel, logo tem Fernanda, Fernanda que inclusive já foi presa, você aí de casa sabia? Você sabia, Gui? Que a Fernanda, ela já foi detida. E é verdade, ela foi presa mesmo, ela foi pra cadeia. E tem aqui no nosso canal um recorte, onde eu e o Ítalo a gente explicou tintim por tintim do porquê que a Fernanda foi presa, viu?